Funny Moments! Hello, bitch! Foge da chuva, malandro! Foge da chuva, malandro! Que isso, malandro? Tá chovendo! Puta que pariu, velho! Tá chovendo pra caralho, velho! Nossa! Ô, gordão, beleza? Tudo suave na nave? De boa na lagoa? Porra, velho! Não tá aí... Molhado da chuva, não? Nossa, e essa pança aí, hein? Ah, volta aqui, filha da puta! Volta aqui, desgraçado! Só tá barriguinho de chope aí, hein, mano? Puta que pariu! É, velho, você acha que tá me enganando? Você é uma barriguinha de chope! Volta aqui, desgraça! Vem aqui levar um touchê! Boa, olha só! É, nossa senhora! Puta que pariu, ele morreu, ó! E deixou esses copos de cerveja aqui! Mano, você é tudo barriguinha de chope, é? Ah, até com o dinheirinho aqui que você foi lá, né? Tô ligado, mano! Você acha que eu não manjo, ó, das quebradas, das quebradinhas, meu filho? Ah, batendo uma selfie, né? Nessa piranha! E aí, piranha, beleza? Como que você tá? Suave? Tá falando com quem aí? Ah, tá me olhando, é? Nossa! Ô, Franklin! Eu acho que ela pode ser sua mulher! Ó lá, ela tá me olhando, velho! Que isso, malandrão! Tá te olhando, hein? Nossa, tem duas! Que isso, maluco! Ó lá, lá vai bater até uma selfie de mim! Opa! What the fuck! Caralho! Vai lá, limpa o mata, seu desgraçado! Seu estrume! Seu resto de linguista! Puta que me pariu, velho! Que desgraça! Vou matar você! Vou te assassinar! Filha da puta! Arrombado! Ai, que porra! Nossa, eu cheguei... Nossa, eu matei até a mulher da selfie! Nossa senhora, velho! Esse bairro aqui tá muito perigoso! Eu tava andando de boa lá! O cara vem lá e me dá um tiro, velho! What the fuck! Eu tenho até a ambulância aqui, já! Los Santos Fire Departamento! Diz que 911! Vamos ligar, então! Como que eu faço pra ligar aqui? Porra, velho! Eu vou ter que me sair... Porra, eu vou ter que me livrar da polícia antes! Puta que pariu! Ele que me dá um soco e agora vem a polícia atrás de mim aqui, velho! What the fuck! Eu tenho que... Olha os ratinhos! Olha os ratinhos! Mata os ratinhos, Lipão! Mata os ratinhos, meu filho! Caralho! Ah, eu vou ter que matar! Porra! 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 Eu tô na frente do hospital! Eu vou ligar pro hospital e vou passar um trote neles! Vamos lá, então! Deixa eu ligar aqui, bem suave! Eu acho que aqui é 911! 9, 1, 1! Tá! Vamos ligar! Serviços de emergência! Vamos ligar! Pum! Alô! Você ligou pra era 911? Qual o serviço? É... Eu acho que eu vou ligar pros... Bombeiros! Pra vir apagar o fogo daquela mulher! Hum! Boiola! Aí, velho! Beleza! Tá aí! Tô comendo um pão! Ô! Olha o pãozinho que tá comendo! É! Você gosta de um pão, né, mano? É, safado! Cadê os bombeiros aqui? Porque eu quero apagar o fogo daquela mulher! Tava batendo a selfie lá, velho! Caralho! Cadê os bombeiros aqui? Ah, moleque! Não veio, hein! E aí, seus putos! Sabia que fumar faz mal? Ah, vá! Fumo faz mal pros pulmões! Empolgante! Olha isso aqui, mano! E aí? Só nos back, né? Ah! Vocês são bandas de chapados! Só nos back! Olha essa tatuagem dele aqui, velho! Tá tirando com o maluco! Você é estiloso, né, mano? Olha o correntão dele, velho! E aí? Isso aí, mano! Você é o fumador! Caralho, moleque! Tá tirando, né? Você também, né, seu padrão! Olha só! Porra, velho! Caralho, mano! Eu falo... Não, mano, não! Ah! Eu só tava pegando os back ali e você ia dar um soco! Puta que pariu! E essa mulher aqui é cachaceira, né? Puta que pariu, velho! Você gosta de uma cachaça, né? Caralho, velho! Olha só! Porra, velho! A pinguça da porra! Pois morre de graça pra não saber porquê, de graça! Passa o carro, velho! Perdeu, Playboy! Perdeu, Playboy! Perdeu, perdeu! Sai da frente, de... Sai, porra! Eita, velho! Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Me acidentei aqui! Caralho! Será que ele morreu? Não morreu, velho! Que desgraça! Porra, velho! Você é o super-homem, hein? Olha só o que aconteceu no meu veículo! Não, dá só uma olhadinha! Olha isso daqui! Porra, moleque! Se vir a polícia aqui vai dizer que eu fiz uma tentativa de homicídio! Meu Deus! Agora que eu, galera... Espero que vocês tenham curtido! Desculpe qualquer coisa! Sempre quando eu faço esses funny moments... É... Eu tento fazer alguma historinha por trás e tudo mais... Eu sempre tento focar bastante também na trilha sonora... Vocês podem ver que eu utilizo algumas músicas... Assim, é... Pra cada cena e tudo mais... É... Espero que vocês tenham curtido, beleza? Eu sempre me baseio em um estilo de edição que eu gosto mesmo, né? Num formato de edição que eu gosto, assim, de editar mesmo, né? Então, galera... Espero que vocês tenham curtido! Valeu mesmo aí a cada joinha, a cada comentário! Vamos tentar bater a nossa meta de 2 mil likes, galera! Vamos tentar ganhar do Lipão é foda! Eu sei que vai conseguir 2 mil likes aí pro próximo funny moments! E é... E é nozes, malandrão! Bom, galera! Então é isso daí! Um forte abraço do Lipão! Ah! Até o próximo vídeo, malandrão! E tchau, galera! Fui!